Você tem um cachorro que te puxa muito no passeio? Então vem comigo que eu vou te dar uma dica bem rapidinha que você pode fazer para amenizar essas puxadas, tá bom? Eu sou a Ninha Campos, sou destradora de cães e você está no canal da Cão em Foco, Educação Canina. Segue a vinheta! Não existe uma situação mais normal e mais comum e tão incômoda do que você ver pessoas passeando com seus cães que estão sendo literalmente arrastadas pelas ruas. E por que isso acontece? Simplesmente porque o cachorro está maluquinho para sair de dentro de casa para passear, arejar a mente, farejar e ver gente e, enfim, gastar energia. Os cães são animais sociais, assim como nós. E muitas vezes, quando a gente fica o dia inteiro dentro de casa ou então trabalhando a semana inteira e chegamos no fim de semana, o que a gente quer fazer? Sair para aparecer, ver pessoas, enfim. Momentos sociais, momentos gostosos e parazerosos. Gastar energia, algumas pessoas vão viajar, outras pessoas vão fazer esportes, então cada um gosta de um tipo de atividade diferente. Outras até lêem livros. No caso dos cães, eles só têm nós para interagir durante a semana e de vez em quando alguns passeios, em alguns casos excepcionais, esporte e treinamentos. Então é muito natural que o seu cão te puxe para passear porque ele quer gastar toda a energia dele que ele tem ali. Venhamos e convenhamos, o ser humano anda muito mais devagar do que um animal, do que um cachorro, qualquer animal, inclusive. Como nós somos os sapiens, os animais precisam se adequar a nós. Porque senão, como é que vai haver uma troca, né? Então, o que você precisa fazer? Primeiro, mostrar para o seu animal que ele não é bem sucedido quando ele puxa. Toda vez que ele puxar, você vai parar. Então, toda vez que o seu cachorro puxar para passear, você vai parar de andar. E você vai mostrar para ele que ele não é bem sucedido quando ele puxa. E quando ele para de puxar e olha para você e espera você, você continua andando para frente. Talvez no início isso seja um pouco incômodo, mas é necessário. Porque aí não é mais passeio, é treino. E isso é necessário para que você estabeleça limites. O seu animal, ele vai aprender a andar sem puxar. Isso não significa que ele vai andar do seu lado, junto, bonitinho. Para você ensinar o cão a andar do lado, certinho, bonitinho, você precisa de um trabalho mais complexo, normalmente feito por um profissional. Mas, só de você conseguir andar com o cão, sem ele te arrastar pela rua, já é um grande efeito, não é verdade? Então, independente da ferramenta que você utiliza no seu animal, não se prenda a ferramentas, se prenda a sua inteligência de usar os seus recursos ao seu favor. Seu cão te puxou, você vai parar e você vai mostrar para ele que ele não vai continuar andando se ele continuar te arrastando. E quando o seu cão parar e te esperar, você continua andando. Pode ser que demore, dependendo de quão enraizado está esse comportamento de puxar na vida do seu cachorro, mas pode demorar para obter resultados realmente duradouros. Porém, se você for mais resistente do que ele, tenho certeza que como um bom animal e inteligente que ele é, ele vai entender que ele só ganha se ele te esperar. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande beijo. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.